Bíblia na mão, no coração e pés na missão, espiritualidade quaresmal, campanha da fraternidade, fraternidade diálogo, fraternidade ecumenismo, fraternidade com diálogo buscando a paz, quaresma é um retiro, quaresma é uma travessia, quaresma é uma escola, quaresma é uma experiência do amor misericordioso, quaresma nos ajuda a progredir no conhecimento de Jesus Cristo, a corrigir nossos vícios, vou repetir, a corrigir nossos vícios, a vencer as tentações e o fermento da maldade, e somos transformados pelos remédios do amor de Deus, isso é a quaresma, os remédios do amor de Deus por nós, e penitência é remédio que nos dá força no combate ao mal, ao pecado, nos fortalece na prática da fraternidade, nos renova na santidade, nos liberta do egoísmo, das paixões enganadoras, com espiritualidade, da quaresma, vamos superando nossos apegos, olha que coisa boa, fazer a experiência da libertação dos apegos, dominando os maus desejos, quebrando nosso orgulho, aprendemos a repartir o pão, a fraternidade, a compaixão, e vamos experimentando os prodígios da graça de Deus, não deixemos esse tempo passar em vão, é preciso a gente acordar do sono, acordar da rotina, e da acomodação, e aprofundarmos, diálogo com Deus, diálogo com os outros, diálogo com nossa consciência, como pede a campanha da fraternidade, tempo de fraternidade, somos todos irmãos, e cá entre nós, um sorriso, um olhar, uma palavra, estender a mão para um gesto de bondade, é fraternidade, graças à espiritualidade quaresmal, nós descobrimos, como diz Santo Afonso Maria de Ligória, o amor louco de Deus pelo mundo, o amor louco de Deus, até a loucura da cruz, portanto amor excessivo, amor exagerado, amor que morre, amor provado e comprovado, então, deixemos-nos amar, e o amor de Deus nos leve a uma intensidade do amor fraterno, o amor fraterno é a melhor resposta e gratidão ao amor do Pai, aliás, pelo nosso amor, o outro sente-se amado por Deus, nós somos os canais, somos os instrumentos, somos os sacramentos do amor do Pai pelos outros, Santa Terezinha dizia, eu sou o lápis, Deus é que vai escrevendo as coisas, eu sou apenas o instrumento, então, nós vamos ter a grande alegria da Páscoa, que dependerá da profundidade da vivência quaresmal, meditando os evangelhos da paixão do Senhor, nós seremos curados, o sangue de Cristo nos cura, seremos libertados, meditar, Santo Afonso dizia, medite todos os dias um trechinho dos evangelhos da paixão do Senhor, e seremos, claro, transformados, veja, a positividade da quaresma, a beleza da quaresma, a profundidade, a riqueza desse tempo de tanta aproximação, de tanta intimidade e de tantas descobertas na nossa vida e na vida de Cristo Jesus, e com a meditação da paixão, nós vamos ver como é grande o amor de Deus, e como nós somos cruéis uns com os outros, mas, o amor nos transforma em irmãos, e fique com Deus.